E quero cumprimentar o senador Ricídio Gomes, relator do 938, que amplia o fundo de participação dos estados e municípios. Quero cumprimentar também o relator Marco Rogério, da MP 975 de 2020, que trata de um importante projeto, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Senhores e senhoras, eu queria mais uma vez agradecer também ao presidente Davi por ter colocado na pauta da semana que vem o PL 2179 de minha autonomia que combate as subnotificações que atinge principalmente a população negra. É o primeiro projeto que vai atender uma demanda do combate ao racismo no Brasil, aqui no nosso Congresso, em tempos de pandemia. esse projeto, presidente, determina que os órgãos que integram o SUS registrem os dados relativos aos marcadores éticos e raciais, idade, gênero, condição de deficiência, localização dos pacientes, afinal, onde está, onde mora, que sejam infectados por Covid-19. Da mesma forma, meu agradecimento ao líder Rogério Carvalho, que articulou junto ao Colégio de Líderes para que essa matéria viesse à pauta. Queria também informar que matéria divulgada pela Deutsche Welle, da Alemanha, a partir de uma pesquisa de IBGE, diz que as mulheres e os negros são os mais afetados pela Covid-19 no Brasil. A cada dez pessoas que relatam mais de um sintoma da doença, sete são pretas ou pardas. Essa parcela da população é fortemente dependente da informalidade. E nós sabemos que os empregos formais foram os grandes atacados com a pandemia. A cada dez não-negros que morrem vítimas da Covid-19 no Brasil, morrem 14 negros. Eles são, sem sombra de dúvida, os que mais morrem. Não há testagem, não há respiradores, o atendimento não é de qualidade porque os profissionais não têm o equipamento necessário, daí a reclamação dos enfermeiros e médicos. Mas, por fim, faço aqui respeitosamente um apelo ao Senado da República que aprove, como está pautado para a semana que vem, o PL 2179 que trata das sub-identificações. O gasto com esse projeto é zero, praticamente. É insignificante. A palavra de ordem é salvar vidas. Salvar vidas negras, brancas e os índios que estão também sendo atacados por esse vírus de forma contundente. dos vírus. Obrigado.